Fala pessoal do Flicanem, tudo certo? Bom, no vídeo de hoje nós vamos terminar o assunto de quantidade de movimento, certo? E para fechar esse módulo com chave de ouro, não poderia ser nada mais do que a gente falasse de colisão. Bem, a gente introduziu na aula passada o que é uma colisão, eu falei que é praticamente quando um corpo bate no outro, quando os corpos se chocam entre si e vão, vai resultado desse choque, uma certa configuração final. É essa que a gente discutiu, que não depende somente da consideração da quantidade de movimento, mas a gente vai ter que analisar melhor como é que vai ser a energia no final em relação ao que tinha no início para determinar esse estado final. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre como a gente pode usar essa conservação de energia para conseguir determinar o estado final de uma colisão desse vídeo. Porque a gente foi falado na aula passada que o choque poderia terminar de várias formas, os corpos poderiam bater, poderiam parar, poderiam carregar outro, poderiam ir para outras direções, enfim, vários resultados são possíveis e cada um vai depender não só da quantidade de movimento que sempre vai se conservar numa colisão, mas vai depender também de como vai estar a energia nesse final para poder obter a configuração final. É claro que tem essa configuração, a gente foi discutindo uns problemas, que tem as configurações impossíveis, que não vão se obter, porque a energia a gente não pode criar do nada, a gente vai sempre trabalhar com perda de energia, com a energia ou se conservando ou se perdendo, que normalmente não por completo, geralmente ela tem uma dissipação máxima que a gente vai acabar vendo posteriormente, mas antes de a gente entrar mais a fim desse assunto, vamos definir algumas relações para que a gente possa compreender melhor a matéria adiante. E vamos fazer a relação entre colisão e energia. Bem, a gente viu que o corpo sempre vai ter uma massa, se ele tiver uma velocidade, ele vai ter uma quantidade de movimento. Então a gente pode ver que a quantidade de movimento está diretamente atrelada à velocidade, certo? Porque a massa o corpo sempre vai ter, a massa é propriedade de todo o corpo, todo o corpo possui massa, né? A gente estuda física. Então, só que a gente, o que outra propriedade também está relacionada com a velocidade? Bom, a energia cinética, certo? Porque ela tem a massa, mas a massa todo o corpo possui, né? Então o que vai importar mesmo é a relação direta da energia cinética com a velocidade também, né? Então o que a gente pode fazer? Se tanto a energia cinética como a quantidade de movimento cinética, né? Então atrelada somente à velocidade, né? A gente pode fazer essa relação entre a quantidade de movimento e a energia cinética, né? A gente pode isolar a velocidade aqui na equação 1, certo? E substituir na velocidade na equação 2, né? Aí vai obter essa relaçãozinha, né? Vai ficar uma massa ao quadrado embaixo na massa em cima, vai cortar um expoente aqui com a massa em cima. Então, a gente vai achar que a energia cinética que a gente possui é a quantidade de movimento ao quadrado sobre 2m. E o que seria isso? Bom, a energia cinética de cada corpo é igual à quantidade de movimento desse corpo ao quadrado dividido por 2 vezes a massa desse corpo. E o que é que isso vai me ajudar? Bom, isso vai me ajudar a montar as equações mesmo para frente, certo? Mas a gente vai explicar melhor, né? Detalhadamente como a gente pode usar isso. Bom, por enquanto só grava essa relação que pode ser bastante útil na hora de você acabar esquecendo a outra relação que a gente for ver. Mas, bem, vamos para outra relação e depois a gente discutir isso mais a pouco. A gente vai falar agora de velocidade relativa. Velocidade relativa, por que a gente tem que ver isso? Bom, a gente vai ver isso porque vai ter uma relação bem importante, né? Para a gente usar na consideração da quantidade em movimento, né? Dependendo de como é a colisão, para poder determinar o estado final. Mas, por enquanto, o que a gente precisa saber para esse slide é que o que é velocidade relativa? Velocidade relativa, né? Geralmente a gente vai trabalhar em uma direção só. Quando os dois móveis estão se dirigindo na mesma direção e ambos têm o mesmo sentido, a velocidade relativa é como se eu parasse o móvel e achasse a velocidade de um de outro em relação ao móvel que eu parei, ou seja, relativo ao móvel que eu parei. Então, isso que é a velocidade relativa. Se eu parasse o móvel, eu mediria qual seria a velocidade do outro em relação àquele. Por exemplo, se os dois corpos estão se movendo na mesma direção e no mesmo sentido com a mesma velocidade, se eu for medir a velocidade relativa de um em relação ao outro, vai ser zero. Porque se ambos estão movendo com a mesma velocidade no mesmo sentido, na mesma direção, se eu parar um deles é como se o outro também parasse. Porque se eles estão com a mesma velocidade, eles não vão nem se aproximar e nem distanciar um do outro. É como se um tivesse parado em relação ao outro. E é isso que a gente vai fazer, o que a gente vai precisar mesmo, é que no caso de mesma direção e mesmo sentido, a velocidade ativa de um móvel é igual a subtração das velocidades. Não se esquentem com o sinal, né? Geralmente, para prefeitos da matéria de quantidade de movimento, a gente só precisa pegar a velocidade do maior menos a do menor, certo? Porque para a gente usar os cálculos depois, a gente vai ter que sempre pegar um valor positivo dessa velocidade relativa, tá bom? E como é que vai ser isso? Digamos assim, nós temos dois corpos, tá? Um A e um B. Um está somando a velocidade A e um velocidade B. Como que seria eu parar esse móvel? Bom, significando para o móvel, significa eu adicionar uma velocidade, né? Em sentido contrário a ele, de modo que seja igual a que tinha antes. Se eu estou adicionando uma velocidade igual em sentido contrário, é como se eu realmente parasse ele, né? Ele está indo uma velocidade, mas eu estou jogando uma velocidade para trás, né? Ele parando ele. Só que ao fazer isso, eu tenho que fazer a mesma coisa para o outro copo para compensar, né? A gente meio que adiciona essa velocidade em todos os corpos, né? Porque a gente quer uma relativa. Então, todo o sistema tem que ficar relativo nessa velocidade. E ao fazer isso, ao jogar para o outro lado aqui, quando ambas as velocidades dos dois estão no mesmo sentido, quando a gente subtrai de B aqui, a gente vai subtrair de A também, porque ambos estão no mesmo sentido, né? Então, por isso que fica essa subtração, né? E aí a gente vai sempre pegar o maior, o menor para efeitos de sinal, tá? E caso eles estivessem se movendo em mesmo direção em sentidos contrários? Bom, aí a soma, né? Porque como eles estão em sentidos contrários, se eu adicionar uma velocidade contrária de B, ela vai estar no mesmo sentido da velocidade de A, então eles vão acabar se somando, né? Pensa em dois corpos, se eu não vendo, né? A gente vê, por exemplo, uma explosão de uma bomba e que um estilhaço vai para um lado e outro vai para o outro. A velocidade ativa de um deles é como se eu parasse um e se movesse com a velocidade maior que ele tinha em relação à Terra. Porque como eles estão em sentidos contrários, né? É como se eles se afastassem mais rapidamente, né? E se eles se movem no mesmo sentido, eles estão se aproximando mais rapidamente, né? Agora, se eles estão se movendo no mesmo sentido, eles não estão nem se aproximando, nem se distanciando rapidamente. Então, por isso que vai ter esse menos aqui. Mas como eles estão se movendo no sentido contrário, geralmente vai ser uma aproximação ou um distanciamento, né? Mais, assim, mais intensivo, né? Por isso isso dá o demais. Enfim, aí a gente tem esse conceito de velocidade ativa, né? Vamos para o que interessa. A gente vai trabalhar com, nesse final de colisão, né? Com coeficiente de restituição. O que é coeficiente de restituição? É a velocidade relativa de afastamento, né? Ou seja, a velocidade relativa do estado, que eu vou dizer, final de uma colisão, sobre a velocidade relativa de aproximação, né? Que é a velocidade relativa de início de uma colisão. Por que afastamento sobre aproximação e não final sobre inicial? Porque geralmente, para ter colisão, os corpos têm que se aproximar, né? De início. Se afastarem, não vai ter colisão, certo? Então, de início, eles vão estar se aproximando, né? E depois vão tender a se afastar. Ou, pelo menos, tentar pegar um distanciamento entre si, né? Mas, enfim, tem essa ideia que é mais fácil de compreender, né? E se aproximam primeiro, depois vão tentar se afastar. É mais fácil de entender do que final e inicial. Porque se a gente entende esse conceito de afastamento e aproximação, a gente vai entender melhor como aplicar aquela fórmula de velocidade relativa. E por que eu digo isso? Porque, quando a gente vê os casos bidimensionais, a velocidade relativa não é uma velocidade relativa final inicial. É o quanto um está se aproximando de outro. Por quê? A gente tem uma bola aqui. Ela está vindo na diagonal. A velocidade relativa... Eu vou pegar a placa reparada, né? Para facilitar as contas, né? A velocidade relativa dela em relação à placa não é uma velocidade tangencial, ou seja, uma velocidade paralela à extensão da placa. Mas uma velocidade que vai se aproximar da placa. Ou seja, a velocidade perpendicular à placa. Ou seja, como aqui eu tenho 45 graus, a velocidade de aproximação vai ser a velocidade da bolinha vezes o cosseno, dependendo de como você está tratando, né? Do ângulo de 45 graus. Ou seja, vai ser a componente vertical da mesma velocidade. E a mesma coisa com o afastamento. Quando ele se afastar, a velocidade relativa de afastamento não vai levar em conta tangencial. Porque a tangencial, né? Que é paralela à placa, né? Está na extensão da placa. Não está nem aproximando, nem se afastando. Está tudo normal. Então não vai contar para efeitos de afastamento. Mas a perpendicular vai. Porque quando você está se movendo em direção perpendicular, ou você se aproxima ou você está se afastando. Certo? E outro caso que a gente pode ver aqui, né? Ainda bem que meu rosto não tapou aqui um pouquinho, né? Foi tudo calculado, né? A gente tem uma bola, né? Ela está se aproximando, né? De uma esfera azul e uma esfera vermelha. Ela está se aproximando e ambas vão adquirir um ângulo. A gente viu isso na aula passada, mas agora a gente vai visualizar melhor o que eu quis dizer no vídeo passado sobre velocidade tangencial e velocidade perpendicular, né? Uma velocidade é paralela e outra é perpendicular à frente, né? O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que uma está vindo aqui, uma hora elas vão se chocar. E elas vão se chocar assim, ó. E reparem que aqui ela está parada, é vermelha, mas aqui eu pedi outro desenho, né? Então aqui está dizendo que ela tem movimento, mas ignorem essa nota verde, tá? Mas enfim, essa corpagem está vindo, né? Horizontal, certo? E quando ele se chocar, ele vai se chocar assim. Só que reparem que uma velocidade, né? A velocidade está horizontal, mas o choque não é na horizontal. Então, o que acontece aqui? Eu posso decompor essa velocidade horizontal em uma velocidade em direção ao centro do corpo B e outra velocidade tangencial ao corpo B. Ou seja, vai ter uma velocidade aqui, tangencial a B, que não vai estar nem se afastando e nem se aproximando, né? O que ficou mais visível nesse caso aqui, né? Que é a bolinha, ela vem paralela, né? Nesse caso, a gente decompor a velocidade dela aqui de A. Ela vai vir paralela, mas tem uma componente perpendicular à superfície aqui de contato com B, né? Que vai se aproximar do centro, vai tender a se aproximar do centro de B, certo? É essa velocidade que a gente vai importar nos cálculos. Não a que está pregenciando, a que está paralela, a que não tende a tocar B, né? Aí só vai trabalhar com a velocidade que tente a se aproximar ou se afastar. E não que seja indiferente. No caso de uma velocidade paralela, é indiferente que não afasta nem se aproxima. Então, a gente sempre vai decompor no eixo da direção de contato, tá bem? Então, eu espero que tenha ficado mais claro do que eu falei no vídeo passado, mas a ideia é sempre essa. Então, não vai ser velocidade relativa final, né? Sobre inicial. E sim, afastamento sobre aproximação, certo? E reparem que, para ter corisão, tem que ter uma velocidade relativa de aproximação, né? Se não se aproximarem, a gente vai ter um zero no denominador. O que não pode, né? Porque zero no denominador, a gente fala que é um erro, né? É que esse caso, que eles não estão se aproximando, é que não tem colisão. Não vai ter como ter colisão se o senhor não tá se aproximando. Então, se estiverem distanciando, pior ainda. Porque se estiverem distanciando, é porque provavelmente já houve uma colisão ou porque simplesmente não era pra eles colidirem. Então, esses casos a gente vai prezar, né? A gente só vai considerar os casos em que eles estão realmente se aproximando, né? E depois, se eles vão se afastar, o senhor vai carregar o outro, né? Aí a gente já não sabe. Mas o que a gente pode afirmar é que no afastamento, a gente não pode falar que eles vão se aproximar. Porque se eles já se aproximaram pra dar o choque, como é que eles vão se aproximar e dar mais, né? A gente sabe que por Newton, dois copos não ocupam o mesmo espaço. Então, se eles já estão em contato um colidindo com o outro, né? A menos que tenha alguma deformação e tal, mas a gente não vai considerar isso, né? Eles nunca vão ocupar o espaço do outro. Então, vão ter que se aproximar mais do que eles estando em contato. Então, eles vão entender ou se afastar, né? ou um I junto com o outro coladinho com o outro, tá bom? Então, vamos lá.